Olá! Acabei de sair da academia aqui agora e vou gravar um dia de rotina com a nossa família, 12 horas da nossa rotina. E eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente tá tendo uma rotina muito diferente nesses últimos dias por causa da falta da dona Lourdes. E eu vou contar tudo agora. Hoje é 19 de janeiro, quinta-feira. E caso você esteja chegando agora aqui no nosso canal, eu sou a Michelle, sou mãe dos trigêmeos Marcelo, Murilo e Matheus, que tem 9 anos, e da Mônica, que é a mais velha, tem 11. E agora eu parei aqui no mercadinho pra comprar arroz, queijo ralado, vou comprar um bolo pro lanche da tarde também, porque a gente tá sempre numa correria, mas agora como são férias escolares e os meus alunos também, a maioria estão de férias, a gente tá tendo uns dias um pouquinho mais tranquilos, né, já que estamos sem a dona Lourdes. E hoje meu marido não vai trabalhar à tarde também, ele não trabalhou de manhã, então eu pude ir na academia cedo, na verdade eu já dei aula hoje cedo, fui pra academia e agora então eu vou pra casa, são 11 horas, vou ainda ter que fazer o almoço. Eita que já vou começar o vídeo reclamando do preço do arroz, não vou comprar isso aqui. Bom, não comprei tudo que eu queria porque o arroz tava muito caro, vou fazer com arroz normal mesmo, meu arrozinho de risoto eu compro em outro mercado, eu pago uns 7 reais, 8, às vezes 9, mas 19 tava caro, né? Tá na hora de ir no mercado fazer rancho mesmo, aqui no sul a gente diz fazer o rancho, que é fazer todas as compras do mês. Cheguei, encontrei gente brincando de futebol na sala, e o papai lavou roupa, muito bem. Oi Mu, o óculos do Mu quebrou ontem, nós vamos mandar arrumar, né? Já tô com a mão na massa aqui, ontem eu fiz esse molho pra gente comer com o macarrão, aí agora eu vou fazer um risotinho com o resto que sobrou. Aí eu sempre uso esse arroz aqui, ó, que tá bem no finzinho, só tem menos de uma xícara, aí eu fui comprar mais um tinto, eu vou usar um arroz normal, né? Porém, fica bem melhor com esse aqui. O papai já tava com a mesa arrumada quando eu cheguei, ó. Coloquei já o queijo ralado aqui dentro. E o risotinho cozinhando, vou ter que mexer. O risotinho mexido é aquele que a gente mexe. Matheus, mãe esqueceu de fazer o ovo cozido. Comecei a fazer o brócolis aqui, me dei conta que tinha que ter feito o ovo cozido, que combina tão bem com o risotinho. Agora tá pronto e demora pra fazer o ovo cozido. O almoço tá pronto! Oi, filha! A primeira vira almoçar, muito obrigada, teus irmãos não vieram ainda. Botei um pouquinho de batata palha ali pra ela, pros manos também. Vamos experimentar um brócolis? Finalmente vieram almoçar? Oi, gente! Oi! O papai já lavou a louça. E por isso... Só por isso! E agora a gente tá indo lá pro shopping, então, porque a gente foi convidado pra conhecer o Jump Around, que é um super castelo inflável. Vocês é que sabem melhor o que é o Jump Around? É o maior castelo inflável da América Latina. Ah, muito obrigada! E a gente tá indo lá conhecer agora, então, aproveitando que o papai tá de folga hoje de tarde. A gente vai fazer isso, depois... Vamos ver o que mais que a gente vai fazer por hoje. Como a gente tem a tarde livre, a gente vai fazer algum passeio. Demos uma paradinha pra ir lá arrumar o óculos do Marcelo, que conseguiram arrumar na hora, que tava meio tortinho, né, filho? É. E o Murilo precisou ficar lá o óculos. O Murilo, então, agora tá com o seu... Hoje, né? Tá com o seu óculos velho. E na saída, na volta do shopping, a gente vai passar lá pra buscar o óculos do Murilo. Consertado, Murilo! Tá com saudade do teu óculos? Hã? Chegamos cedo demais. Só abri as três horas e agora são duas e meia. A gente vai dar uma voltinha no shopping. Sim. Do que que tu tá falando, meu amor? Quando a gente fazia de um especial pro papai. Hummm... Papai, a fuga! Pessoal, não gritem dentro da loja, meu irmão. Quanto que tá essa mochila, papai? A gente já tá com todo o material comprado, mas, né? Parece que o cara vai bater um bafo, olha. Calma, calma. Não tem preço. Ele tá assim, ó. Não tem preço? Mochila Polly. Olha assim que bate. Mochila Polly. Não tem o preço do amor, né? Mochila da Polly Pock. Olha o bom, que legal! Esse aqui é o melhor de todos, olha. Não põe, amor. Eu não vou botar, não, olha. Deixa eu ver o que tem. Ah, é legal, amor. Papai, papai, olha que legal. Pai, que embaixo tem as bandeiras mais separadas por região. Ih, sério. Olha, sul. Pai, tem as bandeiras da região sul. Oh. Deixa eu ver. Quanto que é? Não sei. Pode ser uma atualizada. Deixa eu ver uma coisa de qual é o tamanho dele. Qual é o tamanho dele? É vinte e poucos reais só. Vinte e poucos? 74 por 94. Olha o céu nublado. Nós tava contando que ia tá com o céu nublado hoje. Olha só. E olha só o laço que tá pra gente ir brincar agora, então, que abriu aqui o Jump Around. Vamos morrer de calor. A gente aproveitou que tava no shopping e faltava comprar umas telas de pintura pro material escolar aqui. Também comprei umas canetas pros meus quadros da minha sala de aula. E agora sim, bora lá. Nem duvidar. Ui, que calor. Bora lá, galera. Até mais. Uhul. Tem alguém ainda assim? Todo mundo botou, gente? Todo mundo enrocerado. Tchau. 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 Música Oi Murilo, tá gostando? Aham Onde é que tá os manos? Eles estão ali escalando Vamos lá ver? Sim Música 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 Eu meio que me joguei e meio que escorreguei O que que é? Música 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 O que é isso? Matheus, está brincando de se esconder? Você tem que achar quem? O Murilo e o Marcelo Murilo e o Marcelo? Eu vou achar o Marcelo Falta encontrar o Murilo? Já encontrou? Eu encontrei agora Onde? Aqui Eu fui o ultimo, fiquei um monte de tempo Sabe onde é que o Marcelo estava? Lá em cima daquele Daquele brinquedo É legal brincar de esconde-esconde aqui É, agora é bem grande A gente já está Faz uns 25 minutos aqui no Jump Around E cansamos, viu? É muito legal Estamos super com as pernas para cima e correndo Que nem uns doidos aqui dentro E a galerinha entregou os pontos Olha só Muito calor, né? Também janeiro, verão, né? Hoje está bem quente aqui na nossa cidade Bonitinha Até o papai, ó Cansamos Vamos tomar uma água? Já está na hora de a gente ir Mas eles querem brincar de esconde-esconde mais uma vez Então vamos lá Murilo! Agora tu conta porque tu não contou Então vai, vai, vai Conta, Murilo Olha o céu como é que está A gente vai cair uma bomba d'água, hein? E agora são 15h53 Tu cansou? Cansou! Meu Deus, que calor! Precisamos de água Agora o Marcelo está tomando um sorvete de uva e nata O Matheus e o Murilo estão tomando um picolé de bergamota Está escrito aqui bergamota É tangerina, né? É tangerina Tangerina, bergamota Picolé de bergamota A Mônica pediu um milkshake do Mac Depois atacou o meu picolé de bergamota Destrocou, né filha? Destrocou E o papai já matou o picolé de bergamota dele também Hora de ir embora E agora parece que vai chover Está começando a cair uns super pingos aqui no para-brisa, ó Fugindo da chuva E a chuva só ameaçou, mas não caiu, né? A gente está bem no centro da cidade Agora é para buscar o óculos do Murilo Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Retirar É bem melhor esse aqui, velho É bem melhor esse Sim, bem melhor E o Marcelo tinha botado o velho dele também para ir no brinquedo No brinquedo Porque a gente descobriu A gente descobriu que essa marca de óculos que a gente comprou para eles Assim, é um pouquinho mais frágil do que a que a gente comprou para o Matheus A gente tinha comprado para o Matheus uma outra marca Para o Marcelo e para o Murilo a mesma marca É bem bonito e bem bom Mas... Entorta mais fácil, né? É 5h20 agora, estamos indo para casa Bom, chegamos em casa agora Então, vamos contar o que aconteceu com a Dona Lourdes Eu estava aguardando a filha dela me mandar informações sobre o procedimento que ia ser feito hoje A Dona Lourdes, alguns dias atrás, teve muitas dores e foi para o hospital E eles encontraram pedras no pâncreas Então, ela estava aguardando sair o procedimento hoje para a retirada dessas pedras Então, deu tudo certo aqui conforme a mensagem que eu recebi E agora a gente vai esperar ela se recuperar Não sei quando que ela vai voltar a trabalhar A gente mais ou menos, eu tinha falado, né? Para ela ficar em janeiro em casa Mas, graças a Deus, deu tudo certo A gente estava bem preocupado Porque também, além de descobrir o que ela tinha Também demorou para marcarem o procedimento, né? Daí, finalmente, então, hoje deu tudo certo Já faz, acho que, 18 dias que ela está no hospital Já estamos com fome, né, amor? Cortamos um bolinho aqui, aquele que eu comprei hoje de manhã Jogando Roblox Pig? Está jogando Roblox Comendo um nescau bolinha porque daqui a pouco tem funcional Hora do funcional, esses meninos vão para o funcional e a Mônica também, né? Com o papai e a mamãe vai ficar em casa fazendo uma comidinha, tá? Tá bom? Fica segurando na minha cabeça Vamos lá, roda Agora eu A outra mão pode ir Vocês não vão trocar de óculos para ele não funcionar? Não Não? Não precisa? Bom, enquanto eles foram para a academia, lá para o funcional Eu vou fazer um bolo, porque a gente está com poucas opções de lanchinho aqui em casa Então eu vou fazer um bolo com gotinhas de chocolate Vou... quando eles estiverem saindo de lá, o meu marido vai me avisar Que daí eu vou começar a fazer umas torradinhas aqui com ovo e queijo E vai ser isso Acho que eu vou terminar de ler um livro que eu estou lendo também aqui Enquanto o bolo cozinha Mas primeiro eu vou fazer, né? Enquanto o bolo assa Mas primeiro eu vou fazer, então, o bolo para não correr o risco de não ficar pronto quando eles chegarem E agora a gente está indo para o funcional A mamãe ficou em casa e agora a gente está aqui no carro e indo todo mundo E até agora a gente está aqui no carro e indo até depois No carro e indo até depois E agora a gente está lá no carro e indo até depois E aí? E aí? O bolo pronto, tá na hora de desenformar e agora que eles já estão voltando, que eles já me avisaram, então, tô fazendo um omelete e vou fazer umas torradas também. Tinha tantas coisas pra fazer das minhas aulas, planejamento de horários e uns relatórios que eu precisava fazer, que eu nem li o meu livro, vou ter que deixar pra ler o finzinho da minha história de 93% no quino. Vou terminar de ler só quando for dormir hoje. Ó, chegaram! Oiê! A Mônica não veio? Veio. Torrada de pão com ovo. Tá boa essa torrada? Ó, o papai sempre corta assim. Ai, tá quente! Tô afim. Mas tá bem. Vou fazer uma só de queijo pro Matheusinho, que eu não tô muito afim de ovo, né, filho? Consegue escovar? Já tá no ar. Ah, você acabou de perguntar. Olha os toninho da pessoa. Pode escovar. Bonitinho. Boa noite, meu tesouro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não tá com calor pra botar essa cobertinha? O pessoal fica sem só o lençol? Pode ser assim mesmo. Ah, pode ser como tá? Você que tava com calor. Boa noite, amor. Boa noite. Boa noite. Você te ajuda, Marcelo? Boa noite. Boa noite. Os meninos deitaram e dormiram. Agora são 11 horas. A gente se organizou pra deitar. Vamos ver um pouquinho de TV aqui. E a Mônica precisa ir pra cama ainda. Tem como vencer. Vai dormir, Mônica. Tô discutindo sem voz. Ai, meu Deus. Vou escovar meus dentes. Tá. Boa noite, então. Tchau. 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 Tchau.